Olá pessoal, meu nome é Márcio Okabe e eu quero convidar vocês para conhecer o nosso ateliê do Origami.club Nosso porque ele pode ser seu também, basta você vir frequentar esse espaço, fica aqui em São Paulo, bem perto do Shopping Metrô Santa Cruz É muito fácil o acesso e ele é um ateliê que é feito não só para quem gosta de origami, mas para você que é artista principalmente de papel, naturalmente Então aqui é um espaço para você trazer a sua arte, compartilhar e fazer junto conosco É um espaço que está sendo construído há pouco mais de um ano e meio, desde novembro de 2022 É um espaço que além do origami e do artesanato, a gente também tem aqui um espaço, a ideia é ser um espaço de aprendizado Para a gente poder vir aqui aprender outras coisas como marketing digital, conteúdo, gravar vídeo juntos E o propósito do Origami Club é levar felicidade e bem-estar E a gente quer fazer muitas parcerias ou ter patrocinadores, porque a gente vai adesivar essas paredes, a gente vai fazer toda uma comunicação visual Então se você tem uma empresa e gostaria de se vincular a nós, entre em contato Por exemplo, luminárias é uma das áreas mais nobres do origami e naturalmente pessoas que fazem suportes, pendentes e outros acessórios para luminárias Podem fazer uma parceria conosco e a gente vai criar um site especial para cada área de negócios O site vai ser origami.club barra luminárias, origami.club barra aniversários, origami.club barra escolas Então para cada área de negócios a gente vai ter uma comunicação especial Então se você quer fazer parte dessa tribo de pessoas apaixonadas por essa arte milenar japonesa Imagina pessoal, uma arte milenar que vem sendo ensinada de geração em geração Minha mãe me ensinou quando eu tinha 6 anos de idade Isso aqui é um compromisso não só, é um compromisso com toda uma cultura milenar japonesa Não só que agora não pertence somente aos nikkeis, que são os descendentes japoneses Eu digo que o origami hoje pertence ao mundo porque em todos os países tem pessoas apaixonadas pelo origami Então se esse é o seu caso, vem aqui participar do nosso ateliê do Origami Club Que é um ateliê, escola de origami e também pode ter na sua cidade Se você conhecer alguém ou se você tiver um espaço na sua cidade Você pode montar uma unidade, um pedacinho do Origami Club na sua cidade Valeu pessoal, obrigado!